E vem o Atlético atacando, agora com o Breno entrando na área com liberdade pra meter por cima do gol, pra fazer o gol, olha aí o gol! Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá! Gol! Do furacão! É gol o Clube do Negro que volta a ficar à frente no marcador, menos de dois minutos depois de sofrer o gol de empate, agora com o Breno, ele recebeu na direita, Breno Lopes, ele escapou, teve liberdade pra isso, o Atlético trabalhou bem o ataque na direita, na pressão pra ficar com a bola, o Elondrino não conseguiu se safar da pressão, sobrou pra Breno, bateu cruzado pra estufar a meta de Matheus Albino aos 25 de partida. Atlético à frente no marcador, de novo furacão, dois a um e comemora demais, Breno Lopes comemora com os companheiros, é só a gente comemora muito, o Atlético sabe que é de gols, que a galera gosta e já faz o segundo, Breno Lopes é o nome dele, dois para o furacão, um pro Tubarão, Nico!